Oi como vai você? Como vai você? Olha só o que a gente tá fazendo Eu vou até jogar... Agora eu sou... Eu não consigo mexer direito Isso aqui é o cenário do PC com você Trago minhas bolsas de gelo A gente usa o fundo verde aqui, o chroma Chroma que chama chave chroma Chroma aqui pra quem não sabe é um fundo com uma cor que se destaca das outras cores Por exemplo, um verde desse ou um azul bem forte assim Dependendo do que você for filmar E daí você escolhe essa cor que se destaca Ele tira as coisas... Ele deixa transparente, tá ligado? Deixa meio que invisível que dá aquele efeito do chapoel invisível E aqui, como sempre, todas as coisas são feitas na barriga, tá ligado? Na barrigada Porém com amor e carinho É, com amor e carinho e raiva do coração também Olha o coração Tava vindo aqui pra eu colocar Pra eu upar de novo Tá rolando por aqui O Francis, ele tá me ajudando Porque eu não consigo mexer mais Cheque o canal... Você tem canal no YouTube? Tem, né? Eu chequei o canal dele Ah, fica aí, dá uma olhada Que ontem a gente... A gente não, né? A veterinária foi da vacina na Itch Tadinha dela Desculpa Itch Cadê a Itch? Itch O foda é que isso aqui parece um barco Na cama e também De comer lençol, né? Você gosta de comer lençol? Itch Eu achei que comeria um Agora... Comeria Tá com cheirinho gostoso de cachorrinho Olha só, você gritou Tadinha dela Nem gritou Awww Que linda Que carinha dela Parabéns Itch Você foi muito corajosa Ih, tem outra bundinha Agora ela vai gritar Eu gritaria Awww Meu Deus Tadinha Ganhou, agora não quer Agora ela vai... Ela vai sair correndo Ela não quer, tadinha Itch e pé Awww 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 Olha o tamaninho dele Ela é muito pequenininha Vai lá Itch Afaste teu nome Awww Mostrar uma coisa sobre o gato do mal Que talvez vocês não sabiam Teve um fã Que fez uma versão Ele tinha feito umas coisas pro gato E aí tem um olho aqui dentro Olha só Mas é um olho tipo Steampunk Cuidado Imagens fortes Olha aqui Credo Aí o que eu tô fazendo Eu acho que eu vou... Esse olho não fica mais no lugar É por isso que ele usa o tapa olho Ele tem vergonha E aí eu tô vendo aqui ó Tem olhos de gato Só que eu não sei se é Número tamanho 13 Tamanho... Será que é um... Ele tem que ficar com um olho amarelo Tamanho 11 Será que são 11 centímetros? Quantos centímetros Será que tem isso aqui? Você tem que ver? É 1,15 É, 11 centímetros não 11 milímetros, obviamente Então eu vou comprar aqui ó Olho assim 25 pares de olhos Custa 35 reais Eu acho que vale a pena Porque tem o cinza Tem o azul Tem o amarelo Aí demorou Vamos ver aqui ó Pra ver precisamente Quantos milímetros temos? Ai caralho 10 Peraí que eu vou ter que ir no telefone Ah, psicólogo 6 horas Tá Tá Retirar os pontos do dia 16? Lá no hospital mesmo? Ah, já vai falar da outra perna já Da outra cirurgia? Ah, entendi Que legal Tava tudo pronto pra gravar Aí eu vou tomar banho Tô aí em banho Acontece que tá tão calor E o iPhone tá com a bateria zoada Ele super aquece Aí não consegue gravar E aí eu ia gravar com essa GoPro Ele não recorta direito O Kroma Pra fazer o programa direito Agora eu tô vendo Se consigo uma câmera emprestada Se consigo uma G7X Que foi embora Eu tinha Não sei mais Ah Pensa em frustração Tudo bem Dá pra gerar conteúdo Sobre o conteúdo Que é isso que estamos fazendo agora Agora eu tenho que esperar um pouco Bom, então eu tô esperando aqui Chegar a câmera Que ela vai chegar em breve E eu vou gravar PC com você Pra ficar pronto na sexta Que seria amanhã no caso Então Esse vai ser o vlog de hoje Olha só Já voltou A câmera chegou Bem melhor Vou terminar o vlog agora E vou lá gravar o PC com você Não esquece de se inscrever Clicar no sininho E clicar no sininho E se inscrever É isso Tchau 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 Tchau